Quantas vezes por necessário? Defensão! Cuidado! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! O que é uma pressão! Quando eu vou fazer uma vez mais rápida, quando eu vou fazer uma vez mais rápida... O que é isso? O que é isso? É isso... O que é isso? Ai, sai daí! Tô de merda! Linda! Nossa, linda! Nossa, senhor Kadush, muito obrigada, não se inscreve, bem-vindo! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Mano, ele tá observando o jogo todo! Moleque, se ele encontrar uma brecha... E aí? 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 Mano, faz agora e vai ter mais um lance livre! E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? está aí. Então isso foi um jogo, Meu deus... Meu deus... Kagambi! Bom dia, Ere? Ah! 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 Time off! Failing go to! Inter-Cup,優勝! Ficou! 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 Não gostou nem Akashi Ele não é o time e aí ele tá ligado Ele tá chorando Ele tá ligado Ele é ruim, mano, juro Teremos um filme, eu também Muito obrigado, Thiago Então é o 75.5 Hoje a gente vai ver Ele tá ligado Tá bom, tá bom? Vocês só são bem-vindos. Vocês devem ser muito saudáveis, né? Tenha cuidado. Ok. Se você conseguir fazer o seu trabalho, você poderá se recuperar rapidamente. Se você não chegar aqui, vocês podem se encontrar logo. Você vai ver, né? Sim Eu vou esperar Ah Isso é um jogo de jogo Isso é um jogo de jogo É um jogo de jogo É um jogo de jogo Obrigado. Olha uma bonita coisa. Tá bom, meu filho! Ah — é verdade. Vamos lá! Vamos ver um monte de resources. Usar mais um era que as pessoas e que a gente tonce... Ah – você disse que eu queria gravar. Você ainda faz uma guerra! Já são os irmãos que nos saem, eles não têm resultados! A forma de yang se transforma a fazer. A forma de que! A forma de que você tinha 200 anos. O que é isso? Caraca! Caraca, vai vir só a seleção! Caraca, vai vir só a seleção! É isso aí. Eu quero dizer que o Tupo é um dia mais forte para o Tupo. Isso, eu sou uma irmã? Eu não sou um homem que eu fiz. Tupo Tupo, Tupo. Eu sou de você, não sou de você! Então, e aí? Como você disse? Você conhece a roupa antes? Eu acho bem assim. Então eu fiz um dia na frente de Kássuga. Ah, eu não sei. Eu não sei se tivesse mais. O braço aqui para Se fosse sorvete O braço aqui O braço aqui A verdade A gente não tem um curso de aula Mas eu tenho um curso de aula Eu sou o primeiro professor Eu sou o professor Eu sou o professor Eu sou o professor Eu sou o professor Então Eu vou dar isso Eu vou dar isso Eu vou dar isso Putz, queria muito ver um bolsinho do Muraseki Mara Bom, boa vitória Está de mim mesmo Caraca, jogando sim Já sabemos como ganhar o Almir Mas não é? Mas não é? Mas ele não tem que ficar sem o que é E aí? E aí? O que é isso? E aí? E aí? E aí? E aí? É apenas um ano e três anos. Muito obrigado até agora. Oh. Você foi bem? Você não conseguiu sair em casa? Claro. Eu não gosto disso, mas eu não gosto disso. Eu não gosto disso, mas eu não gosto disso. Eu não gosto disso, mas eu não gosto disso. Mas... Eu não sei o último ano passado. Eu não gosto disso, né? Sim 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 Oh Que foto é essa, Kuroko? Ah, meu Deus Ah, que bonitinho Vamos ver, será que tem imagenzinha? Será que tem imagem? Ah, que bonitinho O Akashi Ah, que bonitinho O Mugiwara lá Nossa, só não gostei Ah, não sei o meio Tá aqui, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau